Não fiz a barba nem sábado, nem semana Amanhã eu vou comprar, nunca fumei, vou fumar Fica a boca de estampa uma Fica a boca de estampa uma Fica a boca de estampa uma Filipe homens, velho Isso aí, piazada, aí é bonito Todo mundo conversa em dinh, 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 ó Agora eu fiquei com a orelha atrás de uma purga Atrás da orelha Tá bom, eu tô aí comendo um pouquinho de chocolate Um pouquinho de mexo no ar Safoguei com o chocolate Aí eu não sei, eu vou esperar aí E até umas horas eu vou cair fora desse grupo Você é tarde pra puta Não fiz a barba nem sábado, nem semana Amanhã eu vou comprar, nunca fumei, vou fumar Fica a boca de estampa uma Fica a boca de estampa uma Fica a boca de estampa uma Tchau